E vamos que vamos pessoal, começando agora em cima à direita, aqui no mapa, estação de habilitação, quem joga de terrano azul é o jogador chileno Sendo. Em cima à esquerda jogando de terrano também, com a cor vermelha, o mexicano Major. E vamos para a pancadaria agora, porque é TVT e TVT nesse mapa é bonito, hein? É bonito, Pedro. E tem o seguinte, já tem uma diferença aqui na estratégia dos dois jogadores, porque o Major ele tirou o gás primeiro e depois ele foi ao quartel. O jogador Sendo, ele tirou o quartel e atrasou bastante a refinaria dele e agora tem uma diferença estratégica. Geralmente, o que representa essa estratégia do Major é aquele jogo com agressão, com voodoo. Mas já vi terrano fazendo o reator no quartel, Bombs, e indo para, bastante endiabrado para surpreender o adversário. O adversário vai lá e se prepara algum antiaéreo e não vem. É, também, né? Porque a grande ideia de você, a BO, como você mencionou, Barba, te completando aí, a ideia de você pegar o gás primeiro é porque ele te dá habilidade quando o quartel termina, você já tem 100 de gás para fazer a fábrica. Então é uma abertura tecnológica, né? É uma abertura que você sobe essa tecnologia de forma mais rápida possível aí. E do lado do Sendo, como o Barba mencionou, já foi uma abertura mais macro e meio, 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 né? Vamos dizer, meio macro, meio tecnológica, né? Porque ele atrasou o gás. Então, com certeza, a gente vai ver aí uma briga entre tecnologias e eu preocupo com o Sendo porque, de certa forma, o metagame aí já se evoluiu bem para o lado do abertura tecnológica no TVT. Porque desde os últimos pets aí, tornaram-se. Principalmente nesse mapa, né, Bombs? Que é difícil, né? De fazer funcionar esse tipo de coisa. Tanto é que os jogadores terranos, nesse mapa aqui, no jogo espelhado, favorecem realmente uma busca tecnológica mais rápida e depois para tirar a expansão, justamente porque o mapa também não permite muito jogo de exterminador, só se for dar um tease, um quartel de proximidade, etc. Eu estou preocupado com o Sendo, indo essa estratégia, que é uma estratégia bem antiga, como o Bombs falou, já é ultrapassada, mas ainda muita gente faz e ainda treina com ela. Tudo bem, mas a gente sabe que o jogador major é bem agressivo e vai partir para cima do adversário. E é exatamente isso que está se desenhando. Ele vai aquele clássico 1-1-1. Quartel, fábrica e estaleiro. Exato. E esse é um timing que é muito forte, muito forte mesmo. Se a gente olhar aí na visão do major, o major nem sequer fez nenhum reconhecimento, ele nem sabe o que está acontecendo e ele está tão confiante que já foi direto para essa estratégia. Então agora a gente vai ver um ataque frontal e ao mesmo tempo um drop na base principal. E vem o ataque aí. Entrou agora o jogador major, vai encontrar uma resistência forte aqui. Esses dois endiabrados não vão conseguir fazer nada, mas ali por cima olha o drop rolando. Vêm vários soldados por cima da rampa pondo pressão. Major dando um terror aqui na base do Sendo, mas o Sendo se defende sem problemas aqui e não toma nenhum dano econômico nessa estratégia do major. Não, realmente. E essa abertura o major já tomou, já está no prejuízo grande aqui mesmo. Porque enquanto o Sendo já está saturando a segunda, o major só agora está tirando a expansão dele. Então economicamente ele falhou. A ideia dessa estratégia é você pegar o seu inimigo numa janela, né? Numa questão de 30 segundos ali, um minuto você tem um tempo que o inimigo está vulnerável, mas o major não conseguiu executar o ataque de forma apropriada, não conseguiu nem dar nenhum tipo de dano. Então ele já está atrás do jogo. Ele perdeu o time. Eu não sei, me parecia uma execução muito ruim do major, porque primeiro que ele entrou, ele invadiu com os endiabrados e está rolando um ataque ali, Pedro Alca, na expansão natural. É, mais um drop rolando aqui. Vamos ver o que o Major vai conseguir. A Viking já vai defender, a Sambonabe vai ser destruída rápido. O Major está insistindo numa agressão, provavelmente só para manter o Sendo dentro de casa, não deixar o Sendo ser tão agressivo para ganhar um pouquinho de tempo. Porque na prática é óbvio que o Major não esperava causar dano de fato com essa agressão aqui, só realmente para trazer as unidades do Sendo de volta para casa. Sendo nesse momento, ele tem muito, muito endiabrado. Tem aí oito sob controle, mais um exército pequeno de soldados e uma Viking que dá visão aérea. Podia ter invadido. Podia ter invadido. Podia ter passado direto, né? Indo direto para a linha de mineros. Sim, sim, sim. Foi o que o Major tentou fazer. Por isso que eu comentei que a execução do Major foi muito ruim. Porque primeiro que o drop dele não foi nem perto da linha de mineral, ou seja, ficou ali no meio do nada, para ele dar qualquer tipo de prejuízo, ele ia ter que caminhar muito. E segundo que ele invadiu com os endiabrados ali sem saber o que tinha na rampa. Ele nem para dar aquela olhadinha e nem para ver o que estava preparado. Aí perdeu o endiabrado e se o Sendo não vacila, ele leva dois. Só que ele deu uma vacilada. Vocês acham que o Sendo foi confiante demais, cara? Tô com a sensação de... O Sendo não, desculpa, o Major não se embriagou um pouco? Sim, sim, foi completamente. Se embriagou no favoritismo, né? Não no sucesso. Isso. É, com certeza. Perdeu a Rodul agora. Perdeu a Rodul, cara. Ele fez uma abertura muito confiante que ele realmente iria dar algum tipo de dano. Ele tinha toda a certeza que ele iria dar algum tipo de dano, mas na verdade não conseguiu. Agora aqui é controlar o mapa bem, mas mais uma vez a gente vê aí mais uma pequena vitória para o lado do Sendo, né? Porque ele já negou primeiro aquele ataque de soldados com o endiabrado. E agora também negou o ataque com a Voodoo. Então, aqui tá delicada a situação agora pro Major. Eu só tô um pouco preocupado é que o Major tá fazendo Voodoo e ele tem a invisibilidade. Esse é o problema. Só que o Major, ele não foi invadir a linha de minérios do adversário, que é onde que faz o estrago a Voodoo com invisibilidade. Ele perdeu lá no meio. Então, o Sendo tá jogando muito melhor que o Major, mas muito melhor mesmo. E vou te dizer mais, se o Major for com essa tropa aqui pra frente, pra cima do Sendo, só se o Sendo, tipo assim, esquecer, largar o teclado, for tomar um café, pra perder a luta. Porque se ele der um A, ele ganha. Enquanto isso vem aqui pela esquerda, o jogador Major vai se reposicionar. Do lado direito aqui, o Sendo tem a sua estratégia de defesa, o tag de cerco ali, as quatro Vikings. Você vê, é engraçado que o Sendo posicionou as tropas dele bem na beirada da torre Zanaga ali, né? E o problema é que ele não puniu o Major, né? Por isso, né? Por estar atrás na economia, atrás na tecnologia. Ele não puniu. Ele simplesmente ficou recuado e jogou de forma ainda mais econômica. Talvez valeria até aquela hora ter invadido lá, dado um prejuízo, matar trabalhadores do Major, porque ele só ia trocar em diabrado. Valeria a pena. Bom trabalho do Major aqui com a Voodoo. Já levou um tanque aqui do lado esquerdo. Estava querendo levar mais um. Manda a varredura. Sendo não está sendo efetivo em negar isso aqui. Ele tem as Vikings, mas não estava sobrando energia nos comandos orbitais dele. Vincou até de um jogo perigoso, Major, pra falar a verdade. Porque tem três bases do Sendo e tem bastante Vikings. Se rolasse uma varredura ali, aquela Voodoo ia ser insta-kill. E vem pra cima agora, pela direita. Voltou agora. Tanque de cerco armou. Voodoo vão levando, as Vikings vão levando a Voodoo. Tanque de cerco do Sendo mantém a pressão. Então, Major, pondo muito estrago pra cima do Sendo, mas vai se defender pousando as Vikings. E o dano econômico praticamente nenhum. Enquanto a terceira base do Major sai só agora. É, ali foi um momento que o Sendo foi muito descuidado ali. Porque se o Major tivesse uma tropa superior, o Major poderia ganhar o jogo logo ali. Porque, digamos que ele teria dois tanques a mais, mas com certeza o Major acabava levando ali essa terceira expansão. Ele ia ganhar com certeza a batalha ali. Então, agora, nesse momento, o que o Sendo tem que tomar mais cuidado agora é controlar mais o mapa, ver a parte mais inferior do mapa. Se a gente olhar na visão agora do Sendo, ele não tem visão nenhuma do mapa. Ele só tem ali da base dele mesmo. Então, ele tem que começar a ganhar controle de mapa, que é muito importante aqui no TVT. É, eu gosto... Não é muito exemplo, né? Um jogador Dragon, aquele coreano. Não é muito exemplo, é sacanagem. É, é real, né? Ele é uma figura. Ele é uma figura, mas ele não é muito exemplo. Mas vou citar. Mas manda aí. Porque foi o primeiro Terrano que eu vi fazendo isso, e ele ainda faz. Que é espalhar depósitos pelo mapa. Simplesmente, o cara manda um peãozão lá, espalhando depósito pelo mapa. Porque perder um depósito, assim, para um drop, para algumas unidades perdidas pelo mapa, não é problema para o jogador Terrano. Então, ajuda no reconhecimento, principalmente no controle de mapa. Nesse momento, principalmente pelo fato de o Major estar jogando com unidade biológica, e ele vai abusar, né, do multitasking. Quarta base saindo aqui para o Sandor. Não para o macro, o jogador. Vou dizer uma coisa, cara. O Sandor é um jogador aí que... Ele teve um período muito bom, depois teve um período em que ele ficou muito, mas muito apagado. Agora, depois da apresentação que ele fez aqui na Copa América, na semana passada, e a que ele vem trazendo, inclusive, hoje, eu vou dizer que ele está numa forma muito legal. Para peitar o Major, cara. Para, por exemplo... Sim, com certeza. Uma coisa aqui que a gente não mencionou ainda, olha o ataque vindo aí na terceira. Ataque pela direita agora, o tanque de circuitão em posição é fechado. Tchau, vai embora, pega as tuas coisas e vaza. Exato, o que não foi mencionado aqui é que os dois jogadores estão jogando estratégias diferentes. O Sandor está aí no jogo mecânico, né, e o Major está aí no jogo biológico. Então, quem tem que começar a agredir agora, que é o Major, ele precisa começar a procurar pontos vulneráveis aí do jogador... Brechas, né? Que o Sandor é brechas e dá dano. É muito importante isso nesse momento agora do jogo. É, porque é o seguinte, indo de unidades mecânicas, tu precisa ter uma entrada de gás na economia muito grande. Principalmente para aprimoramento, fazer tanque, transições. E aí, o que acontece? Depois da terceira base aqui nesse mapa, começa a complicar para quem joga de unidades mecânicas. Então, já tem que estar com uma economia muito forte para começar a até dar uma espalhadinha nas unidades, posicionar melhor. O bom do Sandor é que ele botou muita torre de míssil lá na base, colocou torre sensorial, que isso ajuda, anula completamente os drops do jogador que joga com unidades biológicas. É, exatamente, mas o que não está mais se preocupando é a partir do momento que o jogador mecânico consegue se maximizar, é um grande problema. E olha o ataque aí. Vem para cima o jogador major, agora o tanque de cerco vai se posicionando, ataca agora o tanque de cerco com os demolidores, vem pela direita agora com os endiabrados, pregne, torno infernal, rolando solto aqui, pondo pressão, sendo que já evoluiu o seu ataque. Vocês veem aqui, inclusive, a gente comentou na última transmissão da coisa da interface do Game Heart, essa varredura azul e a varredura vermelha são para facilitar vocês identificarem quem que está utilizando a habilidade. É interessante aí essa característica. E pelo lado esquerdo... Até as cores, né? As cores, exatamente. A varredura normalmente é amarela, né? Para os dois jogadores. Aí como essa interface... As cores das unidades também, né? Elas estão mais fortes, né? As cores das unidades. Muito bem. E vem avançando aqui, enquanto o jogador major se aproxima com um total de oito tanques, ele já tem uma quarta base ativa, ativando, inclusive, antes do Sandor, a agressividade do major, a experiência dele falando muito alto. Mesmo numa desvantagem considerável dos suprimentos, o agressor é ele. Quem põe pressão é ele. E tem que ser, Petroca. Tem que ser, porque ele está de unidades biológicas e ele está querendo quebrar essas cores para poder invadir com as unidades biológicas. E olha o Trop no meio da expansão natural. Dá uma enfiada de unidades aqui. Sensacional o major pescando tanques em pontos estratégicos, enfraquecendo a defesa e forçando o Sandor a se movimentar para onde ele não quer. varredura utilizada, completamente desengonçada que a defesa do Sandor não está mais posicionando. Onde quer perde muito, endiabrado à toa. E o major consegue o que ele queria. Desestabiliza integralmente aqui a defesa do Sandor. E olha o drop lá na quarta do Sandor. Dropzão rolando, vem para cima, mesmo esquema, dropando o demolidor na cara dos tanques. Os tanques se matam, os demolidores fazem o estrago adicional. Vem agora com endiabrados para tentar segurar. É a experiência do jogador nível WCS pondo pressão aqui na área. É major na cabeça, um jogador de nível internacional. Exatamente. O que está preocupando mesmo é que o Sandor tem que começar a agredir agora com o drop, alguma coisa do tipo. E ao mesmo tempo, olha a transição que o major está fazendo lá com aquelas vikings, lá na base principal. Olha o número de vikings. Sim, sim. Ele quer retomar o controle aéreo aí o mais rápido possível. Até porque o major, ele vai com certeza continuar aglindo o adversário e eu estou sentindo falta de drop por parte do jogador Sandor. Dá para fazer uma ambulável duas e ficar dropando no cego infernal. Vem por baixo agora o jogador Sandor tentando romper aqui a defesa. Pousa as vikings, o tanque de cerco está em posição, os demolidores vão brigando, os tanques vão causando dan em ar, as vikings vão sendo eliminadas. Tem dois tanques de pé, os demolidores ainda em posição. despencando o suprimento do jogador Sandor. É muita pressão do major. Está com cara de que vai dar major. Está difícil para o Sandor correr atrás. É muito jogo, é muito chão, é muito campeonato debaixo da cintura aqui para o jogador mexicano. Está difícil, está passando um aperto. O jogador chileno que abriu bem a partida, mas já não está mais sob controle. Já está muito baixo esse suprimento. Quem joga de mech sabe que o cara precisa ter muito mais do que ele tem nesse momento para ficar tranquilo. Nossa, quase 200, 200 do major, maximizado, com um exército terreno misto, com tanques, vikings, soldados, o seda completamente pressionado e o bagulho ficou louco de vez agora. Agora acabou a partida, não tem mais o que fazer. E eu falei com relação aos drops com as ambunaves dos morcegos infernais. Ele serve para duas coisas. Primeiro, para dropar na economia do jogador que tem unidades biológicas, porque ele precisa de muito mineral para fazer soldados e demilidores. E também para dropar em cima dos tanques do jogador de unidades biológicas. E, geralmente, o morcego infernal ele é muito lento, então, geralmente, os terranos usam as ambunaves justamente para dropar em cima dos tanques. Dá o turbo e dropam para ganhar tempo para as unidades se aproximarem. Sim, com certeza, mas aqui um ponto que o jogo está bem comprometido agora, porque você que joga um jogo mecânico, o terrano joga com a tecnologia mecânica aí, uma vez pego fora de posição, você já pode decidir o jogo. Você pode ver que agora o jogo... Acabou, né? É, desestabilizou completamente o jogo. Aí é o seguinte, aquela situação em que o cara não sai de teimoso, na real. Ele sabe a situação que ele está, né? Ele tem noção, os dois têm noção. Exatamente, sim, sim. E agora aqui, esse ataque ali por baixo ali vai acabar definindo o jogo aí. É, o Major não vai deixar a peca caído. É, se o Major começar a dormir, agora é capaz que o Sandow volte, mas só se isso acontecer. Não sei se o Major está com sono, eu sei que o fuso horário lá no México é até um pouco mais cedo, então provavelmente está na pilha o jogador mexicano e a gente sabe que ele é muito competitivo, ele joga sempre com vontade de ganhar, não vai dar nem um pouquinho de trela para o Sandow. Lembrando que essa é a primeira partida da melhor de três em que eles disputam, muito pegado, esse TVT aqui, galera, muito, muito pegado mesmo. Enquanto isso, a Voodoo vai atacando aqui o tanquezinho de cerco. A chance que o Sandow tinha para ganhar a partida foi quando ele não entrou com os endiabrados lá na expansão natural do Major, lá naquele início, onde só tinha seis soldados, sendo que quatro estavam dentro da casa mata, e ele poderia lá dar um dano econômico muito grande, até mesmo definir a partida ali, e perdeu a oportunidade. E depois dos engajamentos, como o Bungus falou, foi pego fora de posição, e aí a unidade biológica com essa mobilidade incrível facilitou a vida do Major. E a GG, galera? É GG e fim de jogo e não se fala mais nisso? É GG e fim de jogo e não se fala mais nisso? Sim, o ponto que eu vejo é muito importante, a gente vê que nas mecânicas, a gente vê dois jogadores muito pares aí, mecanicamente falando. os dois jogadores têm umas mecânicas muito fortes, tanto sendo quanto o Major, os dois jogadores marcaram muito bem, só que a única coisa que você vê uma grande diferença é a tomada de decisão, a composição que você trabalha, aonde você ataca, aonde você defende, você vê que o Major sobressaiu muito bem na tomada de decisão, aonde atacar, aonde pegar o centro e falar de posição, mesmo estando atrás no jogo, com o jogo biológico, o Major foi capaz de estar voltando para o jogo sem nenhum problema. É porque assim, jogando de unidade, é o pior pesadelo do jogador que está de unidade biológica contra mecânica, é estar atrás, seja na forma econômica, seja na população do exército, principalmente na do exército, que daí é muito mais difícil, precisa desperdiçar mais unidades para conseguir quebrar aqueles tanques, aquelas linhas de tanques e tudo mais. Mas o Major, ele aproveitou o multitasking e principalmente a noção de onde o adversário estava e onde o adversário não estava, onde era forte a defesa do adversário e onde era fraco que ele podia chegar ali e agredir. E ele aproveitou muito bem. E aí, como o Pedro Aguá falou, bem durante as agressões do Major, ele começou a se perder, começou a ficar confuso e não saber mais como reagir. Deve estar nervoso, sabe que o adversário é muito bom, é melhor do que ele, então isso pode estar afetando o julgamento dele durante a partida. Talvez se ele estivesse com um jogador que ele não tivesse essa preocupação, ele teria invadido com aqueles endiabrados no início e talvez a história poderia ter sido outra, teria dado mais trabalho para o Major, não digo que ele tivesse ganho, mas pelo menos a partida poderia ter se desenhado um pouco diferente, porque o Major teve diversos erros no início que se fosse um outro jogador adversário, que aproveitasse mais as falhas, teria ganho a partida do Major. O duro é que competiu... Vamos tirar todo o excesso e vamos falar só do básico. Mecânica. Mecânica. Vamos falar de mecânica. Como é que um cara acompanha o Major na parte mecânica? No macro? Puro e simplesmente. No macro ele acompanhou, cara. Ele acompanhou. É, acompanhou. Foi até isso mesmo que eu mencionei, Pedro. Mas depois do ataque começou, não? Não, não, mas ali já não é macro, ali já não é macro. O macro dele já estava tranquilo. O problema foi tomada de decisão, né? De ser pego e falar de posição, etc. Ali já não é mais esse macro, né? Exato. É outro tipo de mecânica agora. Sim, a partir do momento que saiu ali, o Sandro foi pego de faro de posição, virou uma bola de neve, né? E aí ele foi para a morte direto. Então, foi só tomada de decisão mesmo. Mecanicamente falando, eu vejo aí os dois jogadores muito próximos um do outro nas mecânicas. Mas na decisão, a gente viu o Major sobressaindo muito, muito acima. Muito bem. Então já já a gente se prepara aqui para acompanhar ali na estação no caminho mais um TVT que a gente vai ver na sequência aqui. Está 1x0. Está 1x0 aí para o Major nessa melhor de três que eles estão disputando. Lembrando que hoje, pessoal, aparentemente o Inhian não vai estar participando, né? Ele não vai estar jogando. Então, por conta disso, a gente vai ter uma partida a menos, creio eu. E... Por outro lado, o lado positivo é que a gente vai transmitir todas as partidas. O que eu quero dizer, pessoal? Quando a gente tem cinco, tem os quatro jogadores, são cinco melhores de três. Então, a primeira rodada de partidas, ela acontece duas partidas simultaneamente. As partidas dos vencedores e perdedores também acontecem simultaneamente e depois tem a quinta partida acontecendo sozinha, né? Com todo mundo junto, na verdade, transmitindo ela. Num total de, por transmissão, três melhores de três. Como hoje, a gente tem um jogador a menos, feliz ou infelizmente, copo meio cheio, copo meio vazio, a gente vai transmitir todas as partidas que vão acontecendo à noite. Então, vocês vão acompanhar as mesmas partidas em todos os streams. Então, vamos lá, pessoal. Preparando, então, aqui no mapa, estação no caminho, é mais TVT com o Major contra Sendor. Vamos embora. Abertura E vamos embora pro jogo, pessoal Começando aqui em cima à esquerda Sem dó de Terreno Azul Mas lá embaixo à direita, mais sem dó ainda É o jogador Terreno Vermelho, Major Lá no meio, olha esse quartelzinho Oito depósito, oito quartel E oito a refinaria Ele fez tudo isso no oito e depois continuou A produção de trabalhadores Exatamente, e essa Essa abertura é o exterminador mais rápido Que você tem no jogo Mais velho do oeste Exato, é Exatamente, é o pistoleiro que tirar primeiro ganha Porque a ideia é você matar aí o primeiro soldado E ficar com um número maior de exterminadores Do que o número de soldado E aí você automaticamente ganha o jogo O único ponto aqui que eu vejo É que a abertura aqui do sendo Dá uma favorecida O sendo tem a grande possibilidade De parar esse ataque aqui A gente vai ver aí uma briga de um exterminador Contra um soldado aí em instantes Até porque o soldado, né Ele vai, se ele tá ali em cima da rampa Ele pega e começa a atirar antes E logo logo já chega o reforço Se ele fosse exterminador Ele ia tá muito atrasado O exterminador começa a trocar com o soldado Já era esse soldadinho Entra com o VCE Agora o jogador Major O segundo soldado vai saindo aqui Na verdade o segundo já tá de gruntidão O terceiro que tá saindo Apesar do primeiro já ter caído Inicia a produção aqui da Casamata O VCE já tá variado Vamos ver Perde o VCE o jogador Major E vai saindo mais exterminador pra ele Vamos ver se vem agora mais um VCE Não vem por enquanto Cancela a Casamata Mantenha a pressão Major Tá faltando aquela fábrica Na base do Major Lá escondidinha Uma pena que ele não fez A fábrica na base do Major Podia esconder na base do Sendo Também E vem pela esquerda agora Pulou pra baixo com os exterminadores Soldadinhos perseguem os exterminadores Afugentam eles Aqui os dois VCE estão em posição E olha O Sendo tá lidando bem com essa agressão Não tá vacilando É porque o grande O grande que favoreceu muito o Sendo aqui É que ele tirou o quartal aos 12 Não aos 13 Se ele tivesse invertido O número de soldados dele Estaria bem mais atrasado E o Major já deveria até Inclusive ter ganhado o jogo Então tem uma Uma diferença de BO aqui também É mas vacilou Vacilou agora Demorou pra reagir E agora O jogador Major Agora o bagulho ficou louco Vai pondo pressão Sendo tem só um soldado ali Inteirão O outro tá bem capenga Perde o exterminador o Major Isso faz a diferença Cara É Ele não podia ter perdido Esse terceiro exterminador Que era muito importante Aí manter vivo Mas já vai recompor Aqui a equipe Já vem o terceiro de novo Já completou Já completou Volta agora Em breve Com esse quartel Ele vai abrir uma expansão Inclusive o Major Olha que interessante O Sendo Ele tá vendo Essa central de comando Sendo feita pelo Major E o Sendo tá abrindo O estaleiro sideral Nesse momento Sim, sim, sim O Major Ele fez uma execução Boa E tal Aproveitou o vacilo Do adversário Mas ter perdido Aquele exterminador Complicou um pouco A vida dele Nossa E ainda perdeu O endiabrado Ele agora Não podia ter perdido Esse endiabrado Pede aquele endiabrado Maroto ali Diga lá E quando eu falei Quando eu falei pro Sendo Fazer a fábrica Lá na base do Major Eu já fiz E já vi O jogador fazendo No campeonato Ele faz a mina viúva lá E aí se o cara Controlar bem Cuidar Ele bota na linha de minério E acaba a partir dele mesmo É o Sendo fazendo A base do Major Ou o Major fazendo A base do Sendo Não, não, não O Sendo Com aquele trabalhador Que ele foi fazer o reconhecimento Ele não vê o quartel E aí faz a fábrica escondida Aí ele tá ali Produzindo soldado Traz os 3, 4 trabalhadores Pra ajudar os soldados Na hora da defesa Dos exterminadores E aí fica pronta a fábrica Faz a mina viúva lá Vê o momento certo Que não tem energia E larga a mina viúva Na economia do adversário Na linha de minérios Geralmente acaba ali a partida E aqui pelo meio O jogador Major Vai flutuando aqui Quartel pelo meio Tá bem perdido Esse quartel aqui Junta agora Com dois endiabrados Tem que cuidar agora Porque tá tudo alinhado Vai chegar os endiabrados Do Major É Esses soldados Estão muito no jeito aqui Pegou fácil aqui Os endiabrados caindo Acertou os soldados Começando a machucar bem Micro agora Os exterminadores Mas chega a voodoo E com a voodoo Ninguém dessa turma aqui pode E agora o Major Já tá até respondendo De acordo lá Fez até a viking Já tem a viking Exato Ele é Porque se você olhar Na visão do Major Também Ele fez o reconhecimento A gente olhar lá Você vai ver que ele Utilizou o quartel Pra fazer o reconhecimento Ele viu O estaleiro E o laboratório técnico ali E Ele sabia exatamente O que tava por vir E já respondeu de acordo Caramba meu Olha Vou te dizer uma parada O Major tá vindo agressivo agora São quatro Endiabrados Pondo pressão Uma galera Sendo eliminada Aqui na base Do jogador Sendo Tá sem defesa Sendo Entrou linha de minérios Completamente vulnerável Juntou todo mundo Cara O Major tá com uma chance bizarra De fechar o jogo agora mesmo Chegam mais dois Endiabrados E agora é pra acabar É pedaço de VCR Voando pra todo lado Nossa cara Meu Deus As crianças Ai meu Deus Ai meu Deus Alguém traz minha maracujina aqui Que que é isso cara O Major tá destruindo tudo aqui É Sem dó nem piedade Pra base do Sendo Ó cara Trinta e dois Trabalhadores mortos É Quando ele ficou ali brincando De atirar no quartel Perdeu as defesas que tinha Agora né Pode sair da partida Nossa cara É Pode Pode largar o teclado Pode largar Não cara Que loucura Vai perder mule Não tem o que o Sendo Faça aqui Tá de teimoso Isso aqui Ele tá de teimoso A gente tem uma diferença aí De 29 trabalhadores De um pra outro O Major matou exatamente 35 trabalhadores Até jogou uma mule ali agora Ah também né cara Pô o cara entrega a partida assim Brincando ali fora De atirar no quartel Não precisava disso Porque aquilo dali Era a defesa dele Pra essa transição Pra fazer mais quartéis Pra fazer Voodoo Pra fazer o Colo de engenharia Finalizar né A central de comando E transformar pra comando orbital E aí ele perde Qualquer defesa dele E o Major entrou E não tinha nada né Pra segurar Ficou fácil O que o Sendo tá fazendo cara Os dois tem o mesmo número de bases O Major já saturou a expansão Tá de zoeira Eu tô louco Vai começar a dropar mule né velho Eu não acho errado o Major Dropar mule aqui nesse momento Sinceramente Tá de teimoso ali o Sendo Não tá nem jogando mais É realmente Ele Realmente não quer desistir Ele quer realmente Que o Major venha matar ele Opa Dropou mule na cara do demolidor hein Não deixava hein Pousou o quartelzão Na base inimiga Chega agora a Voodoo E agora sim Finalmente Sai o GG Cara Finalmente É GG GG Pô